Aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje, nós vamos estar iniciando nossa transmissão aqui ao vivo. É uma novidade no canal. Já fiz transmissões ao vivo, mas com o apoio de amigos, né? Então, já tive apoio aí do Eric. O Eric é um cara que faz aulas lá de biologia e ele apoia a garotada lá. Tiago Inglis também, já tive o prazer de fazer algumas lives com ele. Mas assim, utilizando a minha estrutura para poder fazer o canal e resolver realmente as questões, é novidade. Espero que vocês gostem do trabalho. Espero que ajude vocês. E a gente vai começar sapatinho. Vamos começar com a prova do Enseja de 2020. Quando eu colocar isso aqui na mesa, a minha cara vai desaparecer dali. Então, não estranhem. Vocês vão ver o teto aí enquanto nós estamos fazendo. Boa noite, Ana Lúcia Medela Braga. O amor da minha vida está aí presente. Está cansada de assistir minhas aulas de Física, né, querida? Obrigado aí pela presença. Vamos ver se tem mais gente chegando. E deixe aí no chat, se por um acaso você tiver alguma dúvida. E espero que ajude vocês aí ao longo da trajetória. A ideia é fazer essa prova de Física do Enseja hoje. Na semana que vem, eu vou dividir a prova do Enseja também de Matemática. São 30 questões. Então, pretendo fazer 10 ou 15 questões na semana que vem. E daí para diante, a gente vai variando os vestibulares ao longo do ano aí. Com um espaço no qual vocês vão ter chance de tirar dúvidas também. Combinado? Então, vamos começar aí. Enseja 2020. É a prova de Física. Então, espero que o áudio esteja bom. Deixa eu só falar mais uma coisinha aí com vocês, né? Está tendo uma tempestade aqui. Está fazendo uma barulheira enorme aqui. Então, se por um acaso o som não ficar muito bom, vocês me perdoem. De qualquer sorte, todas essas questões foram gravadas individualmente e também vão ser publicadas no canal. Isso aí com melhor qualidade de áudio e tudo mais. Mas eu acredito que aqui a gente vai ter um espaço de interação, uma vez que vocês possam ter dúvidas, beleza? É isso. Então, vamos começar. Enseja 2020. Exame Nacional Certificação de Competência de Adultos. E é o nosso primeiro aulão. Ah, o áudio está bom, querido? Obrigado. Obrigado. Obrigado aí por ajudar com o teste. Então, vamos lá. Agora, questão 1. Você já brincou com um telefone de copos? O brinquedo é composto por dois copos interligados por um barbante longo. Ao esticar completamente o barbante, o que se fala em um dos copos é ouvido em outro. Repare que se faz necessário um meio material para a propagação do som. Bem, um meio material para a propagação do som acontece porque o som é uma onda mecânica. E qualquer onda mecânica necessita de um meio material para ela poder ser transmitida, como uma onda no mar, como uma onda em uma corda. Se por um acaso você fizer um pulso em uma corda, o pulso vai se movendo. O próprio som são ondas mecânicas, em contraposição com ondas eletromagnéticas. Então, vou colocar aqui, em contraposição com ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a luz. Perceba que a onda eletromagnética não precisa de meio material. Então, a luz do sol, por exemplo, não chega atravessando o vácuo porque a luz não precisa de um meio material. Outra característica das ondas eletromagnéticas é que no vácuo elas têm uma velocidade conhecida. É uma velocidade constante e o valor dela é de 3 que multiplica 10 elevado à oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Beleza até aí? Então, vamos ver quais perguntas ele colocou aqui. Professor Marcos Ayron, meu atual treinador da parte física, recomendo as aulas dele. É muito bom a gente ter aqui presente, porque a minha física não tem educação, né? A física do professor Marcos tem educação, é educação física. Bem, seguindo aí, ondas eletromagnéticas emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo barbante e chegam no segundo copo. Bem, as ondas sonoras, elas não são eletromagnéticas, elas são ondas mecânicas, então a letra A não pode ser. Gabriela Alves, seja muito, muito bem-vinda. Você que acompanha tanto o canal, é um prazer te ter aqui. Tá? Espero que te ajude aí a atingir os seus objetivos e qualquer coisa, estamos aí. É, Aninha, realmente funciona, né? A gente já brincou disso aí quando era criança, né? Na letra B de Beetlejuice diz o seguinte. Ondas eletromagnéticas, mais uma vez errada, O som é uma onda mecânica emitidas pela fala dos interlocutores se propagam pelo ar e chegam no segundo copo, né? Falei se propagam, mas na verdade é uma ênclise aqui, né? Propagam-se. Eu acho difícil falar, fazer as ênclises, né? Mas fica aí pro pessoal da língua portuguesa. Então a letra B também não pode ser. Na letra C. Vibrações emitidas pela fala dos interlocutores propagam-se pelo barbante e chegam no segundo copo. Bem, Se propagam pelo barbante, por que não? Por que não? O som é uma onda mecânica. Uma vez sendo uma onda mecânica, ela precisa de um meio material pra poder se propagar. Então o som, ele tem uma velocidade aí no ar. Deixa eu ver se eu me lembro, em torno de 340 metros por segundo. Tá bom? Desculpa aí a letra, deixa eu melhorar aqui. Mas essa velocidade é maior, não vou me lembrar do valor, mas a velocidade do som na água, por exemplo, ela é maior do que a velocidade do som no ar. Isso porque, uma vez que o som é uma onda mecânica, as moléculas estando mais próximas, a propagação da onda é melhor. Boa noite, Kelly Mendonça. Obrigado aí por me dar o retorno em relação ao som, né? Uma preocupação minha, né? Porque conforme tá chovendo aqui, aqui onde eu tô fazendo, tá muito chiado, né? Mas eu fico feliz de saber que o som tá bom. Então, o som se propaga no barbante até com uma velocidade maior do que a velocidade do som no ar. Então a letra C tá com pinta de gabarito. De qualquer forma, vamos dar uma olhada na letra D de Drosophil-Lanogaster, a mosquinha da banana, e ver o que ela diz aqui. Ela diz que vibrações emitidas pela fala dos interruptores se propagam pelo ar e chega ao segundo copo. Bem, isso de fato acontece. Conforme o som vem até aqui, ele pode chegar até o copo também, mas a perda de energia no processo é muito grande. Então, não funciona assim. Funciona realmente com a onda se propagando pelo barbante. Não é impossível isso aqui que tá dizendo. Só que uma das coisas que a gente tem que sempre perceber em física é a magnitude no processo, quando a coisa acontece, se é algo significativo. Então, por exemplo, se você isola as forças que atuam no corpo, você tem um corpo de uma massa de um quilograma que tá apoiado numa mesa, você pode considerar um montão de coisas. Pode considerar até a força gravitacional da Lua sobre o corpo. Só que ela é tão pequena que você pode desprezar. Então, física é a ciência da matemática, é a ciência da natureza, mas é a ciência do possível também. Então, o que realmente acontece e qual fenômeno é mais significativo? Bem, então, ficamos aí nessa primeira questão com a letra C de cachorro louco. Lembrando aqui que as vibrações emitidas pelo barbante da fala dos interruptores se propagam pelo barbante e chegam ao segundo corpo. Bem, pessoal, tô tendo um problema aqui que eu ponho o meu celular pra poder assistir também aqui as falas de vocês, né? E o celular deu um shabu aqui, não sei se vocês falaram mais alguma coisa. Beleza. Vamos ver o chat ao vivo. Vi aqui Ciro Albuquerque, aula de som. Poxa, tamo junto, Ciro. Direto lá dos Estados Unidos e que torna o nosso canal internacional. Obrigado, Ciro. Seja muito bem-vindo. Bem, não é só som, não. A questão 3... Bem, antes de eu dizer, olha só, repara que eu fiz a questão 1 e tô indo pra questão 3. A prova do Enseja, ela mistura na parte de ciências da natureza, física, química, biologia e meio ambiente. Então, não são todas as questões que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer as questões de física, legal? E a questão 3 diz o seguinte. Muitas crenças populares relacionam acontecimentos terrenos à lua, à mudança de fase. Do ponto de vista da ciência, qual acontecimento terreno é influenciado pelo astro? Letra A. Crescimento do cabelo. Gente, eu tenho certeza que algumas pessoas marcaram isso porque quando eu era moleque eu cansava de ouvir isso. Se corta o cabelo na lua cheia, o cabelo fica cheio. Bem, a gente tem que diferenciar ciência das crenças populares. Isso aqui não tem comprovação científica. A gente pode dizer que é fake news. Obrigado aí pelo apoio, Gabriela. Você sempre sendo gentil com a gente. Alterações comportamentais. Bem, pessoal, outra coisa que, do ponto de vista da física, eu não tenho muito o que dizer. Talvez alguém aí que tenha formação em psicologia possa dizer. Eu observava, por exemplo, eu observo que algumas pessoas, por exemplo, o tempo chuvoso, deixa as pessoas mais amuadas, essa coisa toda. Então, eu não tenho expertise para falar sobre o assunto. Mas, como se trata de uma questão de física, eu posso dizer que não. Letra C. Movimento das águas no oceano. Segura essa daí. E o nascimento do número de bebês. Bem, gente, o nascimento do número de bebês, acho que todos nós que somos adultos sabemos como acontece, o porquê de acontecer. Vamos ver o que acontece na questão do movimento das águas do oceano. Deixei aqui um modelo da Terra e um modelo de Sol. Esses modelos estão fora de escala aqui no desenho de cima. O que acontece é que a força gravitacional é proporcional a uma constante universal, a massa dos corpos e o inverso do quadrado da distância. Ou seja, onde é menor a distância, a força gravitacional é mais intensa. Então, a força gravitacional nesse ponto aqui da Terra é mais intensa no ponto A do que no ponto B. Então, você vai ter o fenômeno da maré. Eu vou desenhar aqui, exageradão, totalmente fora da escala. Então, a água, ela tenta se aproximar do Sol devido à força gravitacional. O mesmo vai acontecer com a Lua. Então, os fenômenos de maré, eles ocorrem... Gente, mais uma vez, estou sem comunicação aqui com vocês. Eu vou ter que entrar novamente aqui, né? Então, me perdoem. Eu vou ter que melhorar esse processo de comunicação com vocês, né? Mas, está entrando lá de novo. Enquanto isso, eu vou continuando a aula aqui e depois vejo os comentários de vocês. Seja como for, a maré, ela vai ocorrer fazendo com que a água se aproxime hora da Lua ou hora do Sol e tenham efeitos diferentes. Então, o movimento das águas nos oceanos, aquilo que nós chamamos de maré, ocorre devido à atração gravitacional hora da Terra, hora da Lua. Beleza, pessoal? Bem, eu vou dar um tempinho aqui para ver se a gente consegue entrar no chat mais uma vez. Eu torço aí pela... Pela... Chat ao vivo. Estou entrando aqui. Beleza, entrou o Kelly Mendonça. Manda um abraço ao meu marido, o Fábio. Ele admira muito o seu trabalho. Kelly, o Fábio, ele vai com certeza ultrapassar aqui o que a gente faz nesse trabalho, porque ele é muito esmerado na formação dele. Sei que ele está fazendo o curso de Física no CDERJ. Eu fui o primeiro aluno que me deu notícia de que passou para um curso universitário após acompanhar o canal. Eu espero ter esse tipo de notícias muito mais, muito mais vezes, tá? Então, um abraço para o Fábio. Chegamos à questão 5. Eu não sei se a Ninha vai lembrar, quando a gente morou lá em Nova Friburgo, que a voltagem, a gente fala assim, voltagem, o nome correto é diferença de potencial. Ela, em Nova Friburgo, é de 220 volts, né? Então, a gente andou queimando equipamento lá, né? Não sei se a Ninha lembra disso. E essa questão aborda isso. Vamos lá. Questão 5. Aves são muito sensíveis à variação de temperatura, sendo comum a utilização de aquecedores para estabelecer a temperatura em granjas. Uma pessoa pretende utilizar lâmpadas incandescentes com a característica de 110 volts e 150 watts. Normalmente, as lâmpadas, elas vêm com isso aí escrito, tá? Em uma rede de 220 volts. Bem, você colocar uma lâmpada de 100 volts em uma rede de 220 volts, tem uma chance enorme de dar zebra. A gente tem que fazer isso com grande cuidado. Para substituir provisoriamente um aquecedor a gás de 600 watts. A tensão da rede aplicada entre os pontos A e B do circuito montado. Então, a diferença de potencial é de 220 volts entre os pontos A e B. O circuito que ele pode montar para cumprir seu objetivo está representado em... Bem, pessoal. A gente pode pensar em potência de algumas formas, tá? Potência, ela pode ser a relação entre a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Pode ser a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Ou a intensidade de corrente ao quadrado multiplicado pela resistência. Então, uma possibilidade, inclusive, o que a gente fez quando fez essa solução lá para publicar lá no canal, foi justamente estabelecer o valor da resistência aqui. Eu vou deixar esse valor indicado para vocês e, ao mesmo tempo, eu estou brigando aqui com o chat ao vivo. Eu vou ter que sair de lá, da nossa aulinha ao vivo. Eu vou ter que entrar de novo para ver se eu consigo voltar a conversar com vocês aqui, tá? Mas, enquanto isso, a aula vai rolando. Então, a solução que eu fiz quando gravei a questão seria justamente descobrir o valor da resistência. E como é que a gente faz? A resistência vai ser a potência... Vai sair daqui, ó. Deixa eu... Até me perdi nessa coisa de ficar procurando vocês, ó. Daqui, ó. A diferença de potencial ao quadrado dividido pela potência. Então, a resistência é a DDP ao quadrado dividido pela potência nominal. Então, aqui eu posso descobrir o valor da potência. O valor indicado vai ser de... Desculpa, a resistência. 110 volts ao quadrado dividido por 150 watts. E, a partir de encontrar a resistência, eu posso saber qual é a... Qual é a resistência disso aqui. E, a partir da resistência, eu posso saber quanto é que nós vamos despejar de energia em cada uma dessas lâmpadas. Só que, ela estabelece uma coisa bem tranquila aqui, que eu tenho uma potência de 150 watts para cada uma das lâmpadas. Então, olha só. 150 watts vezes 4 dá os 600 watts necessários. Então, a única coisa que eu preciso ver para matar essa questão é ver se cada uma das lâmpadas está, de fato, sobre a diferença de potencial ou a voltagem de 110 volts. Legal? Mas, antes, deixa eu eliminar uma questão absurda aqui, que é a questão C. Por que a questão C é absurda? Porque, aqui na questão C, eu tenho um curto-circuito entre o ponto A e B. Curto-circuito é um fio muito grosso que você coloca entre os dois terminais. Então, a corrente vai passar preferencialmente por esse trecho, sem passar pelas lâmpadas. Então, a letra C é absurda e você já pode eliminar ela. A resposta não é a letra C. Aninha, sim, realmente queima. Só não queimou, pois compramos transformadores. Tivemos que comprar transformadores lá e, depois, quando a gente se mudou para o Carmo, aconteceu o contrário, né? Eu tive que mudar a polaridade dos transformadores para os equipamentos que a gente tinha em 220 poder funcionar em 110. Foi o caso, se eu não me engano, da geladeira. Legal? Então, eliminamos aqui a letra C. Vamos observar nas letras A, B e D, se algum deles tem as lâmpadas em 110 volts, né? Então, na letra D também não é, porque essa lâmpada aqui, ela vai estar ligada em 220 volts. É até tranquilo a gente calcular qual é a potência que ela vai despejar, né? Então, a potência é a DDP ao quadrado, dividido pela resistência. Vou fazer essa continha aqui para vocês verem que potência que ela vai despejar. A gente deixa o indicado aqui que a resistência é 110 ao quadrado. Então, 110 vezes 110, né? A DDP, dividido pela resistência. Desculpa, desculpa, desculpa. Olha, estou falando besteira aqui. A DDP que a gente está aqui no circuito é de 220 volts. Corrigindo aqui, 220 volts. E a resistência, agora sim, ela é de 110 ao quadrado. Então, 110 vezes 110. Isso dividido por 150 watts. Então, a gente pode ver aqui. Fazendo essas contas aqui, o que a gente vai ter? 220 dividido por 110 é 2. Mais uma vez, 220 dividido por 110 é 2. E a gente vai ter a potência de 2 vezes 2, 4. Dividido por 1, dividido por 150. Como está dividindo e dividindo, esse 150 passa multiplicando. Então, você vai ter, em uma lâmpada só, 600 watts. O que explica o fato de que a lâmpada queima. A lâmpada queima, porque você está despojando uma potência absurda nela. Gabriela, gosta de eletrodinâmica? Também acho uma matéria bem agradável, tá? É algo que, uma vez que você aprende, vira uma cachaçinha aqui. Eu acho divertido fazer. Então, já mostrei para vocês que a letra D não pode ser. Na letra A, o que a gente vai ter aqui? Tenho 220 volts. Comparando a DDP com gravidade, eu vou desenhar aqui uma escadinha aqui. Para a gente entender aqui, se eu tenho, por exemplo, 220 metros, né? Então, de altura, e eu dividir em 4 trechos, cada trecho desse aqui vai ter 55 metros, não vai? Aqui é a mesma coisa. Então, entre A e C, eu tenho uma DDP de 55 volts, né? Que é 220 dividido por 4. Entre C e D, eu vou ter aqui mais 55 volts aqui. Entre D e E, mais 55 volts aqui. E, finalmente, entre A e B, mais 55 volts. Somados aí, as minhas escadinhas. Nesse caso aqui da escadinha, isso aqui tem relação com a altura, né? E aqui com a diferença de potencial. Então, entre A e C, a DDP é de 55 volts. Então, você vai despejar uma potência muito menor do que é necessária para fazer essa lâmpada funcionar. Então, ela até vai acender, mas vai ficar fraquinha. Finalmente, vamos para a letra B. Se A que sobrou, deve ser o gabarito, né? Então, olha aqui, vou colocar esse ponto C aqui, e vou colocar esse ponto D aqui. Entre A e B, passando daqui para cá, eu tenho 220 volts. Então, entre A e C, 110 volts. E B e C, 110 volts, novamente. Mais uma vez, né? A diferença de potencial entre A e D, também vai ter que ser 110 volts. E entre D e B, mais uma vez, de 110 volts. E é aqui que a tua lâmpada vai despejar uma potência de 150 watts. Uma vez que a estrutura nominal dela é com a potência justamente de 150 watts. E a diferença de potencial de 110 volts, fazendo que a tua resposta seja a letra B de Beatles. Beleza, pessoal? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente volta para cá para poder discutir um pouco mais a questão. porque, na minha opinião, essa questão aqui, que é a questão número 5, é a questão mais difícil da prova. Então, ficamos com a letra B de Beatles. Seguindo aí, questão 6. Essa questão 6, simplesmente, é questão de ler, né? Ah, obrigado, querida. Você é suspeita, né, moça? Sim. Eu acredito que você gosta muito mais de mim do que do meu trabalho, né? Sim. Trinta anos junto, né, garota? Questão 6. Em um manual de instruções rápidas em um equipamento, consta a informação do quadro. Antes de ligar o produto, verifique se a tensão do equipamento é a mesma da rede elétrica. Caso contrário, altere a chave seletora localizada atrás do equipamento. Nesse caso, o consumidor deve certificar se o equipamento e a rede elétrica estão simultaneamente, hein? Gente, olha só. Tensão é aquilo que a gente acabou de falar. Tensão é sinônimo do que a gente chama vulgamente de voltagem e de, tecnicamente, de diferença de potencial. Ou, simplesmente, de, de, p. Eu vou dizer para vocês que eu não gosto da palavra voltagem porque a palavra voltagem nos faz confundir a grandeza com a unidade. A grandeza é diferença de potencial e a unidade é volts. Então, a sua resposta vai ser a letra D de drosófilo. A menor não gasta é a mosquinha da banana que fala se você tem que ver se o seu equipamento está funcionando entre 110 ou 220 volts. É muito comum, hoje em dia, que os equipamentos sejam bivolt. Então, não tem mais esse problema, não. Vou dar um intervalo aqui um instantinho porque, mais uma vez, eu não estou conseguindo visualizar as perguntas de vocês. Eu vou ter que entrar novamente para ver se vocês têm questões aí e a coisa avançando. Não, estamos bem atualizados em relação às questões. Podemos avançar para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte. A figura mostra a classificação da radiação ultravioleta e seu poder de penetração na atmosfera terrestre. Então, o raio ultravioleta UVC não ultrapassa a camada de ozônio, mas acontece com UVB e com UVA. Bem, como o que acontece nesse processo aqui eu não tinha conhecimento, peguei a dica com o meu amigo Marcelo, que tem o canal Plantão Química, e fiz a seguinte pergunta para ele. Marcelo, o UVC é refletido pela camada de ozônio ou ele é absorvido pela camada de ozônio? Então, o Marcelo me disse que o UVC é absorvido pela camada de ozônio e acontece uma série de reações químicas fazendo com que outras radiações que não são tão perigosas se espalhem a partir daí. Então, o ultravioleta ele tem uma frequência muito grande e um comprimento de onda muito pequeno. Então, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, tá? O ultravioleta tem uma frequência enorme e um comprimento de onda muito pequeno. O que influencia na capacidade de penetração. Então, o raio ultravioleta ele tem uma chance maior de penetrar na nossa pele. Por isso que tem aquela história toda de use o filtro solar. Legal? Continuando aqui, sabe-se que a exposição excessiva à radiação UV, né? Ultravioleta pode levar ao fotoenvelhecimento cutâneo, queimaduras, eritemas e câncer de pele. O quadro indica quatro tipos diferentes de protetores solares disponíveis no mercado. Então, disse o seguinte, sabe-se que a exposição excessiva é o mesmo texto, né? Então, protetor tipo 1 protege do UVC, o 2 do UVB, o 3 do UVB e do UVA, o 4 do UVB e do UVC. Mas, gente, o UVC, ele nem chega aqui. Ele é absorvido pela camada de ozônio. Então, não, nós não temos que nos preocupar com o UVC. Então, ele diz o seguinte, o protetor solar que oferece a menor proteção do consumidor é justamente esse que só protege contra o UVC. Letra A, de anarquia, em uma questão que, se você olhar bem, não precisa ter algum conhecimento especial de física ou de química para matar a questão. Trata-se apenas de uma questão de você ler cuidadosamente para poder responder a questão de uma maneira adequada. Ou seja, o próprio texto já te dá condição de responder a questão mesmo que você não tenha conhecimento prévio. Eu lembro que isso acontecia muito comigo nas provas de vestibular, principalmente nas questões de história ou de literatura. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é ler a questão com atenção para poder responder. A resposta está no próprio texto o que foi ou o que aconteceu aqui com essa questão em particular. Beleza? Bem, questão 9. Para o uso sustentável da água, recomenda-se que as plantas e o gramado do jardim sejam molhados antes das 10 horas da manhã e após as 19 horas. Assim, garante-se a manutenção da umidade desse jardim respeitando o ciclo da água sem desperdício. essa recomendação considera qual fenômeno aí? Calefação, sublimação, evaporação ou condensação? Bem, pessoal, você vem, pega uma mangueirinha de jardim aqui e molha o seu jardim. Legal? Então, você jogou água no jardim aqui e quer que ela faça o quê? Que ela ultrapasse o gramado e encharque o solo, coisa que hoje, por exemplo, está demais. O solo está super encharcado aqui em casa. A gente está lidando com isso de maneira bem séria. Então, o que você quer? Você quer que a água faça isso. Porém, se você fizer isso quando o sol está apino, o sol vai fazer com que a água evapore e a grama não vai tirar o devido proveito. Então, a resposta correta é a letra C de cachorro louco evaporação. Francisco Albuquerque, ô, meu querido, direto de Portugal, esse canal é internacional. está lá o Ciro lá de Miami, está lá o Francisco lá de Braga. Então, poxa, obrigado aí pela presença de vocês, meus queridos. Espero que a aula seja útil aí. No caso do Francisco é complicado porque eu sei que ele sabe muito mais física que eu. Até porque é bacana quando os filhos ultrapassam os pais, né? Vamos lá. Vamos aproveitar aqui para falar nessa questão aqui o que é calefação. Imagina que você está com a tua frigideira lá, quentona, tirou ela sem óleo, sem nada, se ela estiver com óleo e você jogar água, você pode até causar um incêndio, porque a água pode espalhar o óleo. Mas digamos que a frigideira esteja seca lá, mas ela quentona e você joga água em cima da frigideira. A água ferve sequer sem tocar a frigideira. Esse fenômeno aqui chamamos de calefação. Sublimação é a passagem de sólido direto para o estado gasoso, né? Bem, modernamente, eu vou assumir aqui a minha ignorância, não sei por que, não se fala mais estado, se fala fase, tá? Então, a passagem da fase sólida para a fase gasosa direto, o que acontece, acontece, por exemplo, com nafitalina. Condensação é quando você tem umidade no ar e ela passa para o estado líquido, por exemplo, né? Então, se você tiver uma garrafa de refrigerante muito gelada num dia quente, aquela aguinha que fica na garrafa de refrigerante ali é da condensação. Beleza, pessoal? Questão 9, bem tranquila, né? A gente resolveu começar com incêndio, justamente porque é uma prova fácil para a gente começar a aquecer nos motores, né? Bom, pulamos aqui para a questão de número 16. E a questão de número 16, ela diz o seguinte, a energia total média necessária ao nosso corpo para as atividades que desenvolvemos no nosso dia é de 8 mil quilojoules. Bem, isso é uma avaliação, né? Isso muda de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm um gasto energético maior, tem pessoas que têm um gasto energético menor. Legal? Podemos comparar essa quantidade de energia necessária para manter o número de lâmpadas de 40 watts acesas durante 400 segundos. Sabe-se que um watt é um joule por segundo. Lembra quando eu falei lá que potência você pode encarar de diversas formas diferentes? No caso aqui, a potência é o trabalho ou a energia, no caso específico aqui, é a energia por unidade de tempo. Então, a potência você pode pensar em watts como você pode pensar em joules por segundo, o que torna mais fácil a gente poder fazer as contas. Nessa comparação, qual é o maior número de lâmpadas que podem ser mantidas durante esse tempo? Bem, pessoal, o corpo humano precisa, pela avaliação da banca, de uma energia, que eu vou chamar de energia 1, que é de 8 mil quilo, é a mesma coisa que mil, então mil, 10 ao cubo, joules. Isso aqui para uma pessoa em média. Agora, qual é a energia ligada à lâmpada? Bem, se potência é a energia dividida pelo tempo, a energia é a potência multiplicada pelo tempo. Então, a energia que você vai ter para uma lâmpada vai ser a potência de 40 watts no tempo de 400 segundos. Legal? fazendo as contas aqui, a gente vai ter 4 vezes 4, 16, 1, 2, 3, 0, 1.000, então, 16 vezes 10 elevado ao cubo, joules. Na verdade, você quer comparar, então, basta você dividir a energia 1 pela energia 2, que eu não tinha colocado o índice aqui. Então, a energia 1 dividido pela energia 2 vai ser de 8.000 vezes 10 ao cubo, joules. Não precisa colocar a unidade, porque eu vou cortar ela realmente no final das contas, dividido por 16 vezes 10 ao cubo, joules. Bem, a gente pode começar aqui a nossa brincadeira cortando 10 ao cubo. E vamos dividir 8.000 por 16. Eu gosto de fazer essa conta simplificando. Eu posso dividir todo mundo por 8. Então, 8.000 dividido por 8 é 1.000. 16 dividido por 8 é 2. Então, 1.000 dividido por 2 é 500. Então, a energia necessária para manter uma pessoa por um dia é capaz de manter 500 lâmpadas de 40 watts por 400 segundos. Vai lá, marca Let it be The Beatles e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, seguindo aí, chegamos à questão 20 e é mais uma questão teórica, tá? Ela diz o seguinte, uma pessoa enche um pneu de seu automóvel usando o compressor de ar de um posto de gasolina. Mais uma aqui que a língua portuguesa vai nos ajudar a matar a questão. Compressor. Quando o pneu atinge seu volume máximo, a mangueira do compressor é desconectada do pneu. Quando o pneu atinge o volume máximo, o ar em seu interior tem. Bem, quais são as opções aqui a gente tem? Letra A, pressão maior do que a pressão atmosférica. Opa, um compressor te dá a chance de colocar uma determinada pressão ali. Então, a letra A está parecendo o gabarito. Vamos ver o que diz a letra B. Densidade menor do que a densidade do ar atmosférico. Bem, densidade é... Eu normalmente luto da letra Mi, do grego. Um instantinho só, Gabriela, mestre sua explicação é ótima. Desejo muito sucesso ao senhor. Vou descer do ônibus. Abraço, tamo junto. Então tá, Gabriela, depois você pode assistir o resto da aula em casa. Na paz de Deus, né? Porque ela vai ficar publicada aqui no canal. Muito obrigado aí pela sua atenção e sucesso na sua luta, tá? Então, continuando aqui. Densidade menor do que a densidade atmosférica. Densidade é a relação entre a massa e o volume. Legal? Agora imagina, você comprimiu o ar aqui colocando mais e mais e mais ar aqui dentro. Então, a massa naquele determinado volume vai aumentar. Então, a letra B é absurda. Nada de letra B aí. Letra C. Massa maior do que a massa da coluna do ar atmosférico. Pessoal, isso aqui não tem nem como calcular direito, tá? Então, eu acredito que aqui a banca quis ver se você se confundia com a experiência do Torricelli, que ele pegou um tubo encheu de mercúrio e colocou o mercúrio aqui dentro, colocou dentro de algo com de uma bacia cheia de mercúrio também e viu que isso aqui correspondia a 760 milímetros de mercúrio. Legal? Então, uma das formas que você tem de medir pressão é essa. Eu acredito que a banca quis ver se você se confundia com esse conceito, tá? Mas imagina, massa maior do que a coluna de ar atmosférico em que dimensão? Não tem nem como calcular isso, né? Então, letra C de cachorro louco não é. Temperatura menor do que ar atmosférico. Gente, sobre temperatura a gente pode dizer o seguinte, aonde você tem um sistema fechado com massa constante, você tem a lei de Clapeyron, PV é igual a NRT. Passando a temperatura aqui para baixo, eu vou ter que PVT é NR. N é o número de moles que pode ser determinado pela massa que a gente tem ali do gás, tá? E R é uma constante. Então, isso aqui é um sistema fechado à constante. Então, o que eu vou poder falar sobre isso? Que pressão vezes volume dividido pela temperatura é uma constante. Talvez você conheça isso com a ideia de PVT é igual ao polvató. Legal? Em estado diferente, pressão, volume, temperatura, você vai ter esse conceito aí. Agora, olha só o que acontece quando você enche o pneu, tá? Você tem um volume que não vai variar muito, então, você pode considerar o volume aproximadamente constante, tá? Não chega a ter uma diferença dramática de aumento de volume. Então, se você aumenta a pressão, a tendência é também aumentar a temperatura. e realmente, quando você enche o pneu do carro, você pode observar que o pneu esquenta. Legal? Então, temperatura menor do que atmosférico, não. Ficou realmente com a letra A de anarquia. Eu poderia dizer para vocês, não se fala mais nisso, mas, deixa eu falar mais uma coisinha aqui, tá? Bem, o que eu posso falar mais aqui? É muito comum os manômetros, eles, eles virem em libras, né? Porque é a medida americana. Essa medida é o peso que uma massa de uma libra em massa, né? Então, é aproximadamente meio quilograma, aceleração da gravidade, então, g igual a 10 newtons, dividido por uma polegada quadrada. Legal? Então, também conhecida como pound, que é a própria medida de pressão e de massa no sistema inglês, né? Então, uma libra, né? Em peso quadrado, square, polegada, inch. Então, se você conhece libra como TSI, é porque é a nominação inglesa. Legal? Então, se eu não me engano, em torno de aproximadamente 15, 15 metros de coluna d'água, 15 libras correspondem a 10 metros de coluna d'água. lembrei. Lembrei. esse aqui, eu tinha que saber de cor por ser bombeiro, né? E o que que... Qual é a pressão de uma coluna da coluna d'água, né? Então, olha só, se você tem 10 metros de coluna d'água, 10 m's, 10 metros de coluna d'água, o que que você vai ter? Pressão é a força dividida pela área, não é? Então, qual é a força que você vai ter aqui, por exemplo, em 1 metro, 10 metros cúbicos de água, né? Você vai ter 10 ao cubo, né? 10 vezes tá? Porque são 10 cubinhos alinhados aqui, né? Eu tô imaginando aqui cada cubinho aqui com 1 metro cúbico, eu vou colocar 10 cubos aqui, vezes a aceleração da gravidade, vezes 10. Legal? Eu tô falando disso porque isso corresponde a uma atmosfera, então, 10 metros de coluna de água corresponde a uma atmosfera que corresponde a aproximadamente 14.7, 15 libras. Legal? Então, é algo a mais aí que eu posso dizer pra vocês. Outra coisa que eu posso falar também é sobre o manômetro. O manômetro, que é o equipamento que mede aqui a pressão, ele vai medir, na verdade, a diferença de pressão. Então, quando o teu manômetro tá zerado aqui, teu manômetro tá no zero, quer dizer que a pressão do pneu é a mesma pressão do lado de fora. Então, ele começa com a pressão de uma atmosfera. Legal? O que mais eu posso falar sobre isso? Aqui a imagem ficou super poluída, eu só vou falar sobre pressão, mas a questão da unidade, que é algo mais que eu posso falar pra vocês, que é o seguinte, a pressão no sistema internacional pode ter a dimensional de newtons por metro quadrado ou pascal, tá? Que foi o cientista que estudou isso. Beleza, pessoal? Acho que falei as coisas mais importantes que eu poderia falar sobre essa questão. Um predador ou uma pequena presa, mesmo que o animal não se mexa, elas têm essa percepção pela fossa l'oreal, um órgão situado nos lados da face, entre os olhos e narinas, que capta emissões do infravermelho no ambiente. Por serem sensíveis ao infravermelho, esses animais localizam as presas dos predadores pela produção de ruídos, liberação de odores, variação de movimento? Não, pela irradiação da energia térmica. Infravermelho é basicamente feito por ondas de calor. Então, o que a gente tem? Deixei aqui o espectro visível, eu gosto muito de fazer esse desenho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, onde você vai ter a diminuição do comprimento de onda, desculpa, o aumento do comprimento de onda vindo do violeta para o vermelho, ou seja, o maior comprimento de onda é o vermelho, o menor comprimento de onda é o violeta no espectro visível e o aumento da frequência entre o vermelho e o violeta. Então, a menor frequência é do vermelho e a maior frequência é do violeta. Mas, existe aqui luz que não conseguimos enxergar, cujo comprimento de onda é menor do que o violeta e a frequência é maior. Então, esse trecho aqui nós vamos chamar de ultravioleta e nós já falamos sobre ele aqui na aula de hoje. Do mesmo jeito, você tem comprimentos maiores do que o vermelho e frequências menores do que o vermelho e a gente vai ter aqui o infravermelho. a observação que eu posso fazer é que se por um acaso você já jogou algum videogame no qual tem aquela coisa lá de você saber a localização de alguma pessoa com iluminação noturna, é disso que se trata, tá? Você consegue enxergar as pessoas a partir da emissão de infravermelho que elas fazem. Beleza? Então, letra D de hidrosófila melanogaster a mosquinha da banana e não se fala mais disso, gente, eu acho que essa questão tem tanto a nos ensinar, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho aqui, um pouco mais sobre o movimento ambulatório. Vou apresentar a vocês aqui uma onda básica, tá? com esse esqueminha aqui. O ponto mais baixo da onda é o que a gente chama de vale, e o ponto mais alto é o que a gente chama de pico. A amplitude é a diferença entre o ponto neutro da onda e o pico ou o ponto neutro da onda e o vale, essa aí é a amplitude da onda. E o comprimento de onda é medido assim, lambda, que é o comprimento de onda. Agora, repara aqui numa continha simples, uma demonstração rápida que eu vou fazer para vocês, que eu quero que vocês imaginem que a onda está se deslocando para cá, e ela vai se deslocar o próprio comprimento de onda dela. Então, na cinemática a gente tem que velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, a velocidade, se ela está se deslocando o próprio comprimento de onda, lambda, dividido pelo tempo em que a onda ocorre. Isso aí a gente vai chamar de período. Então, a gente pode também pensar no seguinte, a frequência com que a onda acontece, ela é o inverso do período. Então, se eu posso substituir isso aqui, 1 sobre t, pela frequência da onda. Então, a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Gente, fiz essa demonstração aqui para vocês saberem de onde ela vem, porque essa fórmula cai mais do que água. Ela não foi cobrada nessa prova, mas poderia ter sido. E eu quero dar um exemplo para vocês, já deixei as continhas prontas aqui, que ela estabelece o seguinte, velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Então, repara aqui, se eu quiser saber a frequência média do ultravioleta, já deixei as contas prontas, e o que que você tem aqui, entre 790 e 680 hertz. Essa aqui é a frequência. mas não são hertz, são terahertz, então tera é 10 elevado a 12. Então, tera é a mesma coisa que 10 elevado a 12. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Quilo, a gente já usou hoje, 10 ao cubo. Mega, 10 à sexta. Giga, 10 à nona. E tera, 10 elevado a décima segunda potência. Legal? Então, a frequência média vai ser a frequência média, vai ser a média aritmética entre os dois extremos possíveis de frequência do ultravioleta. Então, 790 mais 680, mas não são hertz, são terahertz, então eu tenho que multiplicar aqui por 10 elevado a 12. E a média do comprimento de onda. O comprimento de onda de ultravioleta, ele varia entre 380 a 440 nanômetros. inclusive, isso aqui ficou parecendo um lambda, na verdade, é ni, a letra grega ni. Então, 380 mais 440 dividido por 2, só que não é metros, é nanômetros. milímetro, 10 elevado a 3 metros, micrômetro, 10 elevado a menos 6 metros, nanômetros, 10 elevado a 9 metros, também, 10 elevado a menos 12 é pico, também é usado muito em biologia, angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros, né? Então, você pode botar os fracionários assim. Então, eu vou multiplicar aqui a frequência média pelo comprimento de onda médio. 790 a 680 dá 730 vezes 10 a 12, tá aqui, ó. 380 mais 440 dá 410 vezes 10 a menos 9. Multiplicando 730 por 410, você vai ter 299 mil e 300 vezes 10 ao cubo metros, metros por segundo. Então, aproximadamente, 3 que multiplica 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Reparou aqui? Se eu multiplicar a frequência pelo comprimento de onda, aqui do ultravioleta, a gente encontra justamente a velocidade da luz. Agora, eu repeti esse processo aqui com o infravermelho, né? Repara aqui que eu peguei 625 a menor frequência, para isso eu peguei o maior comprimento de onda, 480. Você multiplicar 625 por 480 dá 300 mil certinho, né? Mais uma vez, 10 elevado a menos 9 metros, 10 elevado a 12 hertz, né? Então, nanômetros terahertz. O 10, você repete a base e soma os expoentes, menos 9 mais 12 dá 10 elevado ao cubo, mais uma vez, a velocidade da luz, 3 que multiplica 10 elevado a oitava metros por segundo. Bem, eu acredito que seja isso, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de lá, é uma horinha, né? Eu acho que está de bom tamanho e antes de me despedir aqui de vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui algo, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui em acesso ao canal, né? Não sei se eu vou conseguir, se ele não vai morder o rabo, está aqui o próprio canal, a aula que eu estou fazendo agora, sobre, clicou ali no sobre, drive com PDF, dá uma olhada aqui, a página não está funcionando para a tristeza nossa, né? Então, infelizmente eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo por esse caminho aqui, ó, o drive que você vai encontrar no canal é esse aqui, ó, nele você pode encontrar postilas, aulão, cronogramas, editais, concursos e tudo isso aí, legal? então, é um esforço que a gente faz aí, são três anos de trabalho voluntário, hoje, eu finalmente tomei coragem para poder fazer a live e realmente, o que eu temia aconteceu, eu me enrolei ali para ler uma questão onde era transformação de energia elétrica para energia química, justamente contar de energia química para energia elétrica é uma das questões mais fáceis aqui, me enrolei na hora de fazer, mas, é isso, eu acredito que a gente pode aperfeiçoar esses processos aí, da mesma forma, também, eu acredito que eu tenho muito a colaborar com vocês e espero que esse material, ele seja de acesso às pessoas que realmente precisam e, no mais, fica sempre aquele conselho que eu deixo para vocês de que lutem, perseverem e vençam, e meu enorme abraço aí para vocês e obrigado pela atenção dispensada, até a próxima, se Deus quiser, terça-feira que vem, 7h15 da noite, estaremos aqui de novo na mesma bate-hora do mesmo bate-canal, abraço! agora eu tenho que conseguir desligar isso, vamos direto lá para o YouTube, até a próxima, Tchau.